Casos emocionantes e mais um episódio da série Superação. Muitas vezes os olhos nos enganam. Enxergamos o que gostaríamos de ver. Você já vai entender. Foi uma gestação tranquila, um parto sem qualquer complicação. Mas quando pegou a filha nos braços, Paula sentiu que a menina era diferente. Na hora eu olhei e falei, poxa, com quem que a Júlia parece? Ela já tinha uma beleza exótica, ela tinha um tipo diferente. Mas eu não sabia especificar o que ou o porquê, eu sentia alguma coisa. O tempo passou e Júlia se desenvolveu como a família esperava. Mas algo intrigava a mãe. Por que a menina tinha tanta dificuldade de se relacionar? Por que preferia livros a pessoas? Só recentemente a mãe esteve preparada para ouvir o diagnóstico. Tinha uma filha autista. Quando nós nos reunimos com os médicos do consultório para falar para ela, e o médico falou, ele falou assim, Júlia, nós chegamos à conclusão de que você tem áspera. Ela virou para mim e falou, não te falei, mamãe, que eu era autista? Eu sabia. Ela não podia falar isso para mim, uma menina de 18 anos. E nem eu sabia. A reação de Júlia foi surpreendente porque ela mesma tinha dito à mãe que leu sobre o assunto e identificou ter comportamentos iguais a de pessoas com autismo. Ainda assim, não foi fácil. Foi triste, mas também foi muito lindo. Foi triste porque, em parte, eu não queria receber. E foi lindo porque eu sabia que eu teria que receber e, naquela hora, eu resolvi enfrentar a situação. Júlia tem uma inteligência bem acima do normal, característica de portadores da síndrome de Asperger. Aos cinco anos e meio, já sabia ler e escrever e sempre foi fascinada por filmes. Agora, para a alegria de todos da casa, acaba de se formar em cinema. Para a gente foi muito importante e muito gratificante ver a Júlia entrar na faculdade e se formar, hoje, cineasta. Ela é mais inteligente aqui da casa, só que mais esforçada também. Ela é mais bonita, mais tudo. O autismo é um transtorno cerebral que não se sabe por que acontece. No grau leve, como o de Júlia, os sintomas são a dificuldade de compreender figuras de linguagem. Como, por exemplo, a frase, essa menina é uma boneca. Como menina é diferente de boneca, eles não compreendem que a comparação é um elogio. Não fazem essa interpretação. Autistas também não mantêm contato visual, parecem se desligar do mundo. E evitam interagir com outras pessoas, tendem ao isolamento. Para dividir com outras famílias esse aprendizado, os pais de Júlia fundaram a ONG Autismo em Realidade. No site, além de explicações sobre os diferentes tipos de autismo, há dicas que podem ajudar no diagnóstico. Toda família que tem uma criança autista tem que procurar aonde ele possa se desenvolver, em que local. Porque ele tem uma capacidade especial para se desenvolver, pode se desenvolver como qualquer outro, até superar muita gente, ser muito melhor que muitas pessoas, mas tem que achar o local ideal para ele. Durante anos, Hermelindo e Paula criaram situações para que Júlia não se isolasse. Na casa, só havia uma televisão e um computador. Assim, todos teriam que estar sempre juntos. As decisões dos pais, antes mesmo do diagnóstico, ajudaram Júlia. A recém-formada cineasta provou à família que, apesar de ter dificuldade para escolher uma roupa ou pentear o cabelo, é capaz de muito. Quais são seus objetivos profissionais? Fazer um filme sobre o meu avô paterno e estar filmando em pai no mundo. Amanhã, outras lições de vida. Você não pode perder.